Então, pessoal, como eu havia prometido, eu vou estar mostrando algumas dicas muito legais de pango, tá? Pra vocês aqui. Olha só, a primeira dica que eu dou é com relação à questão de uma animação da segunda skill. Vocês vão ver que é muito interessante essa interação. O que acontece? Você ulta, vai dar a segunda skill, ele vai subir e descer, subir e descer, certo? Só que, caso você use a primeira skill durante essa segunda, você corta essa animação, não tem que esperar. Então, olha só, usou a segunda, usou a primeira. Você vai ter dado a segunda skill e vai ter cortado essa animaçãozinha chata, é instantânea. Viu aí? E ele bate a segunda, tá? Então, olha só, lutou, passou pela pessoa e faz o combo. Você não precisa daquela animaçãozinha chata e ele reposiciona. Vai que você já tinha passado do ponto, ó. Você volta e acerta, beleza? Lembrando uma coisa muito importante. O buff é onde você para, não onde você usa, tá, pessoal? Então, olha só. Eu vou usar o Q aqui, ó. Tá vendo que eu não pego o buff, tá vendo? Mas se você usa nessa forma, o combo, você tá aqui, o W vem pra cá, beleza? Então, resolve o problema. Essa seria a primeira dica, isso é muito bom. Ah, tá, vou mostrar a senha útil pra vocês verem que isso não funciona, ó. Tá vendo? Ele sempre termina a animação, não importa se você usa shift, não importa. Ele sempre vai cair no chão. Beleza, pessoal? E aí tem uma outra dica, pessoal, que é pra você mudar o turning rate disso daqui. Isso é muito valioso, pessoal. O que acontece? Quando você bate, você ricocheteia, você tem um milissegundo pra poder mudar a sua trajetória. Por quê? Se você tá aqui, clicando pra cá, opa, deixa eu bater aqui. Se você clicar pra poder curvar, olha o que que vai acontecer, ó. Tá vendo que ele bate e volta. Você pode clicar aqui, ó. Ele só vai virar igual eu fiz se você clicar no timing perfeito. Então, olha só. Vou clicar lá pra vocês verem. Tá vendo? Ó. Não amei. Vou clicar. Nada. Mas se você clica no timing perfeito, vocês vão ver que ele não dá essa voltinha pra trás aqui, ó. Ele vai direto. Entendeu? Vocês podem ver que o meu mouse não mudou, tá? Ó, novamente. Tô clicando. Opa, desculpa. Ó. Tô aqui, clicando. Tá vendo? Ele bate e encocheteia pra cá. Então, mesma coisa. Tá vendo? Acabei perdendo um pouquinho a câmera ali, pessoal. Mas, ó. Ele bate e sempre encocheteia, ó. E se você aperta no timing perfeito, ele vai pro lado de lá. Beleza? Isso aqui é basicamente criar um mapa, pegar esse timing, ó. De você fazer isso daqui, tá? E treinar. Por quê? Aí você fala, ah, talvez isso não vai ser tão importante. É de nível muito avançado. Cara, imagina a seguinte situação. Ó. Você lutou aqui e você pegou um herói aqui, por exemplo. Certo? Um herói importante. Por exemplo, um Ember aqui. O que o time do adversário vai fazer? Eles vão tentar vir defender o Ember. Então, o que iria acontecer com o seu ult? Você iria bater aqui e pegar todo o time dele chegando. Certo? Caso você não faça isso num timing adequado, o que vai acontecer com o seu ult? Ele bate e você vai ter que dar essa voltinha. Isso faz muita diferença, principalmente no nível mais alto. Mas, é basicamente uma pequena trickzinha, né? Um truque pra poder te auxiliar nos jogos. Beleza, pessoal? Eu vou até sempre tentando trazer essas diquinhas rápidas, tá? Ao final de cada vídeo. Eu joguei de copy, eu mostrei alguma dica. Eu joguei de pango, mostrei essas trickzinhas. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Tamo junto, me sigam nas redes sociais. É nóis, molecada!